Atira-te ao mar e diz que tem-me para errar Veja-me de a boca e chama-me Tarzan Amor, o que é que fazes aqui? Amor, o que é que tu me deixaste a mão? Já estou farto de pensar em ti Tens uma mania que até dá dó Atira-te ao mar e diz que tem-me para errar Atira-te ao mar e diz que tem-me para errar Beija-me de a boca e chama-me Tarzan Beija-me de a boca e chama-me Tarzan Amor, o que é que fazes aqui? Atira-te ao mar e diz que tem-me para errar Atira-te ao mar e diz que tem-me para errar Atira-te ao mar e diz que tem-me para errar Beija-me de a boca e chama-me Tarzan Beija-me de a boca e chama-me Tarzan Atira-te ao mar e diz que tem-me para errar Atira-te ao mar e diz que tem-me para errar Atira-te ao mar e diz que tem-me para errar Beija-me de a boca e chama-me 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 para errar Beija-me para errar Beija-me de novo e chama-me Tarzan Beija-me de novo e chama-me Tarzan